O meu bolso exige notas de cem Minha meta exige que eu não seja cem Por cê é tudo bem Essas ruas são perigo Se eu nunca me disparar Conheci minha melhor versão Conheci meu pior lado Por isso que você não vem Não diz que não Morena brinca com meu coração Eu sei que você me viu Fingiu que não Não quer lidar mais com tanta atenção Por isso que você não vem Não diz que não Morena brinca com meu coração Eu sei que você me viu Fingiu que não Não quer lidar mais com tanta atenção Por isso que quando eu te ligo Você não atende Bobo fui eu que achei que era pra sempre Brigas sem sentido Tanta confusão Mas eu sou o dono do teu coração Eu sei que você sorriu Abaixa a pressão Pretinha brinca com meu coração Monalisa te admirar Monalisa te admirar Pura perfeição Na tua mente eu comprei uma mansão Desliga vieram Desliga o telefone Meu prazer Desliga o telefone Por que você não Desliga o telefone Que eu tô do lado daqui Querendo tanto Quem perde pra você Vira fantoche, se eu tiver sob efeito Não tem flagrante Por isso que você não veio, não diz que não Morena brinca com meu coração Eu sei que você me viu, fiz o que não Não quero lidar, mas com tanta atenção Por isso que você não veio, não diz que não Morena brinca com meu coração Eu sei que você me viu, fiz o que não Não quero lidar, mas com tanta atenção Qual de vocês é o chefe? Preciso fazer o balanceamento que eu vou viajar Rápido, valeu? Você não veio, não diz que não Morena brinca com meu coração Eu sei que você me viu, fiz o que não Não quero lidar, mas com tanta atenção Não quero lidar, mas com tanta atenção Obrigado.